Primeiro eu vou fazer a informação mais light. Se o doutor Pessoa ganhar a União Brasil, ele vai levar o Jeová com ele. A dúvida é como o Jeová vai conseguir sair do MDB. Por falar em Jeová, tem bem aquele falando para o Eiffel, hein? Confirmando a sua informação, Salve Barreto. Olha o que disse o presidente da Câmara sobre essa possibilidade de o doutor Pessoa no União Brasil, se ele fica com o grupo dele ou não. Vamos lá. Primeiro, os partidos estão na sua formatação do seu time proporcional. Existem as conversas, hoje o MDB apoia o governo do Estado, mas ainda esse ano é um ano, na minha concepção, de muito trabalho. É ano de união, dos poderes executivos, municipal, estadual, nacional, federal, trabalhar pela nossa cidade, pelo nosso Estado. Somos um grupo, nós estamos trabalhando, nós queremos o melhor para o Estado do Piauí, e é natural que a gente possa estar conversando e buscando ideias. Quanto mais nome a população tiver, melhor para procurar a sua opção melhor. Obrigado, doutor. O Jeová confirmou que se o doutor Pessoa for para a União Brasil, para a terceira via, ele vai. Apesar de... o MDB fica com o Rafael, mas ele vai com o Pessoa. É do grupo do Pessoa. Tem a questão legal, né? Porque não teria janela para ele mudar de partido, mesmo sendo um partido novo. Teria que alguém do MDB, a direção, dar uma carta, dizendo que não tem mais interesse pela filiação dele. Mesmo sendo partido criado? Mesmo sendo partido criado. Eu conversei com uma pessoa do MDB e a pessoa ainda falou assim, o MDB não abre mão dele de jeito nenhum. Não, mas sabe, uma legislação sendo criada, ela abre a janela automaticamente. Eu conversei com pessoas do Jeová, bem próximas, e pessoas do MDB. Vamos ver se algum jurista está nos acompanhando e explica. Se no caso de um vereador que é do MDB, ele pode migrar para um partido que está sendo criado. No caso, é a fusão do DEM com o PSL, que é a União Brasil. Pode ou não pode? Só se o MDB der uma carta dizendo que não tem mais interesse no Jeová. Há outra informação de uma fonte que está presente no almoço. Sávia, pode confirmar, em off, claro, o prefeito ficará com a União Brasil. E aí eu questionei. Então ele fica com o Ciro e oposição. E a fonte confirmou. Isso mesmo. Aí eu não satisfeita perguntei. Então ele indica o nome para o Senado. Seria Robert e a fonte. Não, conversa não acabou. Então no decorrer a gente vai trazer, mas a informação de agora quente é essa. Confirmando as nossas conjecturas. Quer dizer, que o Ciro realmente ofereceu. E o doutor Pessoa aceitou. E agora a segunda parte que você estava colocando aqui como interrogação, Amadeu. Qual é a condição para ter, e o Ananias também pontuou, para ter essa aliança? A condição, porque são duas condições. A condição política eleitoral e a condição administrativa. A administrativa é o Ciro, ministro da Casa Civil, botar o Pessoa debaixo do braço e tocar, vamos fazer as obras com os outros ministros e vamos para a Terezinha, correto? E a condição, mas do ponto de vista política eleitoral. Você tem essa eleição, quer dizer, o doutor Pessoa indica o Senado, pode querer barganhar e indicar vice, não sei. É isso. Agora, e a eleição de 24, Ciro se compromete automaticamente, não? Eu acho que o pessoal do doutor Pessoa deve estar colocando 24 na mesa, né? Claro. É essencial. A reeleição do prefeito. Então, o Ciro deve estar dizendo, ó, venha nos apoia que a Recíproco ocorrerá em 2024. Estaremos com o senhor. Ok, mas o fator Silvio, vocês duvidam, eu acho que o Pessoa apoia, desde quando o Silvio se comprometa a apoiá-lo em 2024. Ele não vai buscar a reeleição? Quem? O doutor Pessoa. Não, rapaz, desde quando o Silvio se comprometa a apoiar o Pessoa em 2024. Ah, você está falando do Silvio apoiar o doutor Pessoa. Isso, o Silvio se comprometa a apoiar o Pessoa em 2024. Aí, quer dizer, esse xadrez é fácil? Não é, mas o que está sendo tentado é isso. Nesse momento. Estão lá almoçando e tratando disso aí. Vai dar certo, Lorde? Só faço pergunta boa para o Lorde. Olha, bem complicado, viu? Porque tem Silvio e tem o seu grupo político. A gente tem visto esse grupo antagonizando com o prefeito doutor Pessoa diariamente. Kleber Motezuma, nomes do PSDB. Se bem que na Câmara a gente vê que o PSDB não faz uma oposição forte ao prefeito, né? A Vimarãe é a oposição mais forte do que a do Edson Mello, eu nunca vi. Mas é o seguinte... Mas é bem complicado, mas não é possível, como você poderou. Mas vamos agora para o outro lado da questão, porque esse Ananias disse que Rafael está pistola. Rafael pistolou. Olha a manchete aí do Lorde, olha a manchete do Lorde, olha. Vai, Lorde. Rafael, duvida que bolsonaristas se assumam no Piauí e conclama a luta contra traidores, traidores de Wellington Dias. Rafael pistola. Olha. São três videos. São três videos. Eu rodo e você comenta. Pode ser, Lorde? Combinado. Então, lá vai. O primeiro é Rafael duvidando de que os bolsonaristas se assumam no Piauí. O maior líder. O maior líder social do planeta. Luiz Inácio Lula da Silva. Tem gente que não gosta do Lula. Lima. Mas na hora de pedir o voto, eu faço é uma aposta. Se vai dizer que é do lado do Bolsonaro. Tem gente que não gosta do Lula e do Elton. Mas na hora que vai pedir o voto, no interior, nas comunidades, se puder, faz um cartazinho do Santinho com a foto do candidato e a foto do Lula do lado. Na Ananias. Pesar. Desafio lançado. Rafael Ananias. Não, na hora que eu vi esse trecho, foi lá em Floriano, Magalho, no encontro do PT. Aí estão os petistas que vão se reunir nos 17 blocos do partido do Estado. O primeiro foi esse aí no final de semana em Floriano. Então, para falar para a militância petista, ele estava empolgado, estava pistola. Nesse primeiro trecho, pronto, já tem uma manchete. Mas o que veio depois... Não, mas calma. Vamos trecho a trecho. Então, qual o problema? Eu acho que os bolsonaristas vão se assumir sim na eleição. Ele duvida. Porque a ideia hoje é que o que Bolsonaro traz hoje para a oposição mais subtrai do que soma. Mais diminui do que soma, pela eleição que o presidente tem. Não, eu não acredito. Eu acho que os bolsonaristas radicais, aqueles que são minoritários, que vão ter menos de 12 ou 13% dos votos... Ah, pai, eu estou dizendo que os candidatos a governador, a vice, a senador... Não, os competitivos, não. A deputada federal, o estadual, a poliana... Também não, não. Não, hoje, nem amanhã, nem depois, não. Segundo trecho do Rafael, ele fala sobre bolsominions... Safados? Safados. Vamos ver. Agora eu vou voltar a discutir cada vez mais com os outros partidos que queiram, principalmente, se unir nesse momento para derrotar o Bolsonaro e derrotar os bolsonaristas de Itubiaui e de Florianópolis. Principalmente aqueles que traíram o projeto do governador Alisson Díguez e do presidente Lula. Tá aí, ó. Esse aí é o terceiro. É o que o segundo não está rodando, Ananias. Manda de novo para mim. Tá. Manda de novo para mim, manda de novo para a Naja, manda de novo para o grupo, manda... Mande aí, várias vezes esse rolador. Fala aí, meu amigo. Mas é o seguinte, esse trecho aí, mas vamos para esse trecho aí. Ele falou, hein... Esse não é o trecho dos bolsominions safados, não? Não, não, é o dos traídos. Ah, esse aí é dos traídos, porque botaram e não me avisaram. É o do Judas aí. Esse aí é dos que estavam com o Wellington e não... e mudaram... E o Joel? Você acha que foi para o Joel? Foi, ele falou, os bolsominhos aqui de Floriano, foi. Vamos derrotar eles. Especialmente para os aqui de Floriano, que estavam com o governador e traíram o projeto e tal, 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 tal. Certo. O outro não vai dar para rodar, mas ele disse que quer... O conteúdo é o seguinte, ele quer que os petistas e os aliados dos petistas disputem nas redes sociais a informação com as fake news. Segundo ele, bolsonaristas, bolsonaristas não, bolsominions adulteram as mensagens e difamam o PT através de fake news. É isso, né, Ananisa? Exato. Olha, ele disse que há uma batalha nas redes sociais... E aí, se...